Bom, eu falei lá no outro vestiário que o Alex, ele dá aquele futulgãozinho da galera da equipe do Comparo e desse lado aqui, da equipe do Claresta é Bebê, na rede social é Bebê, você pedindo o apoio da sua equipe pra que eles viessem com bastante entusiasmo e força de vontade pra que saiam daqui com os 3 pontos Bebê, o seu pensamento, como eu pude ver, é vencer, aqui não tem um placar, tá fundindo cada vez mais então não pode perder, ele não pode perder essa partida porque agora é o primeiro passo pra chegar ao final de ser campeão Boa tarde, Bebê, na verdade também, valeu irmão Então o objetivo da gente é voltar a ser o que a gente quer antes de campeão e poder dar aos nossos colegas públicos, respeito, é bom, gente ficando com humildade melhor ainda Então o objetivo é chegar ao final de ser um grande passo que a gente vai ter que dar hoje você teria que conseguir, igual eu consegui nos outros partidos, né? E o objetivo da gente é ser campeão, como já falei pra Ronaldo, já falei pra Muzé é esse time de qualidade, eu quero dar pra esse time, pra empatar só o competimento é um time de campeão, eu estou muito feliz, eu agradeço muito aos caras por estar nesse time aos mentadinhos, Ronaldo, a você mesmo que eu quero dar força de ajuda toda hora E dizer que dependendo de mim, dos meus companheiros aí dentro de campo, a gente vai fazer, pra que a gente saia com a vitória disso Bebê, não tem como não falar do principal que a equipe do Flarecha tem mas é uma pergunta e ao mesmo tempo já sei a resposta que você vai falar e a gente sabe que é um grande heleno, um grande plantel que a equipe do Flarecha tem mesmo com ausência, mas tem grandes jogadores que vai suprir a necessidade da equipe Bebê, então até já, meu amigo, boa sorte, espero que você, como o cara que é... o cara que sempre dá aquele suporte à equipe do Flarecha, aquela palavra a galera, por ter você como, eu diria, um cuiol do Barcelona, né? o cara que a galera lhe respeita então, Bebê, boa sorte, espero que você, lá dentro de campo, gostou da sua garra fala pros seus companheiros, pra ter baixa atenção porque a equipe do Flarecha é uma equipe, a equipe do Flarecha é uma equipe muito perigosa e não pode vacinar nenhum momento e a gente, nossa equipe, também sabe que é uma equipe perigosa então, boa sorte, Bebê, desde já e que vença a melhor Obrigado, Bebê Obrigado, Bebê